Santa Catarina de Sena dizia que se vocês forem aquilo que devem ser, colocarão fogo no mundo inteiro. Foi com essa frase que o condomínio espiritual Uirapuru realizou neste fim de semana em Fortaleza, mais uma Assembleia Geral. Veja a reportagem de Renata Sampaio e Aldir Moraes. A cidade é vista como a capital das diferentes comunidades católicas e grupos de oração. Mas você sabia que Fortaleza possui o maior condomínio espiritual do mundo? Aqui é uma área de 112 hectares, onde aqui existem 23 instituições que trabalham, cada uma vivendo o seu carisma e fazendo, desenvolvendo o seu trabalho social. No último domingo, os membros das comunidades que compõem o céu se reuniram em Assembleia. Alguns pontos, como a aprovação definitiva do regime interno e a alteração no estatuto, foram definidos. O objetivo é melhorar a qualidade e cumprimento da missão, unindo cada vez mais os carismas que estão presentes no condomínio. É o céu um grande presente de Deus, que Ele nos deu e juntos entendemos que aqui deveria ser um lugar onde se vive como depois no céu se vive. A comunhão, onde todos se querem bem, se amam e dão testemunho do Evangelho vivo, testemunho deste amor que Deus nos trouxe. O condomínio conta com 23 instituições com carismas próprios e missões distintas. Atividades de resgate e valorização da dignidade humana são desenvolvidas no local. A comunidade Canção Nova também auxilia na comunicação do céu. Aqui junto ao céu nós assumimos a parte da comunicação, que envolve as mídias, Instagram, Facebook. Nós assumimos a espiritualidade duas vezes por mês. Padre Bruno, que é o nosso padre aqui da missão, ele vem celebrar aqui no céu. Tchau. Tchau.